Já virou tradição. Todo domingo, entre o Natal e o Carnaval, essa turma se reúne para comemorar. É assim há 22 anos, desde que o Valder, o Chororó e outros tantos amigos fundaram o bloco C de Asa, no bairro da Madrideus. Aqui você brinca, pode trazer sua família, seus amigos e aqui você fica à vontade. O C de Asa é isso, é paz, é amor e é alegria. O que era um encontro de amigos cresceu. Hoje, os organizadores do bloco calculam que entre duas e três mil pessoas participem da brincadeira. A gente está todos os domingos, até o domingo de Carnaval, a gente tem já saída de todos os locais. João Paulo, hoje aqui Bom Milagre, Vila Passo, entendendo? E todos esses locais vão se agraciar com a batucada da Madre de Deus. A cada domingo, o encontro é feito num local diferente, marcado pelas redes sociais. Esse aqui foi no Bom Milagre, a convite do Fábio, dono dessa galeteria. Pagamento, bebida e feijoada. O ano passado, eles vieram, passaram rápido e esse ano me liberaram para fazer a concentração aqui. Como eu participava, gosto da brincadeira, eu falei com eles e eles liberaram para vir aqui. Aí eu preparei a feijoada e a cervejinha, claro, para relaxar. O pagode é apenas o aquecimento da festa. O tempo vai passando e cada vez mais gente chegando. São foliões como o Carlos, que acompanham o C de Asa desde o primeiro ano da brincadeira. Tenho a semana todinha só no trabalho. Tira o domingo para a gente vir se divertir, reencontrar os amigos, botar o papo em dia. E sair com o C de Asa, fazer aquela festa para toda a comunidade da Madre de Deus. O que todos eles esperam é que a turma do C de Asa bote na rua um dos blocos mais tradicionais da nossa cidade.